Olá amigos do canal Porcas, Pregos e Parafusos, meu nome é Univaldo Promolino e neste vídeo vou mostrar para vocês como eu fiz uma ferramenta feita totalmente com materiais que iriam ao lixo a custo zero, daquele jeitão do nosso canal. Vamos lá para o material? Madeira compensada de um móvel velho, cola, cabo de vassoura, alguns parafusos e pregos, imã de um forno micro-ondas, nível doado por um amigo, o qual já cortamos e fizemos esta peça, o qual vamos utilizar em nosso projeto. Música Música Música